o final de ano e aquela vontade da gente se sentir bonita feliz tranquila e essa é a proposta hoje da uber é apresentar modelos assim que vão deixar a mulher mais radiante é verdade até porque natal a gente normalmente recebe em casa fica mais em família não são vestidinhos coisas que a gente usar no natal pode começar a adora começar pelo nosso preferido mas antes eu só quero mostrar carmen as bermudinhas diz que chegaram são três modelos que essa aqui é um pouquinho mais esgotada olha essa aqui que graça que tem um pouquinho de mais adicional e essa aqui que tem um pouquinho de uma cara sabe porque elas ficam super bonita gente até falar com sandália alta um escarpão uma camisa de seda né vamos chegar agora a gente tem a numeração a dica pra quem precisa esse aqui é o meu preferido do dia adorei a estampa adorei a fluidez dele o toque a manga eu achei perfeito ele é lindo o tecote olha que lindo esse vestido gente dá pra marcar a cintura da prau zélia a blusadinho ou é você exatamente achei lindo então é nessa proposta que a gente separa os vestidos olha esse aqui também ele tem essas linhas aqui essas costuras uma pequena manguinha com uma manguinha e isso aqui veste muito bem e esse tecido é um tipo um gesto e bem cortado então não marca gente fica ótimo um amor olha só tem estampa que bonito do mesmo modelo do mesmo modelo acho que com essa estampa super eu achei linda eu vou deixar o mais lindo até porque esse tecido é o mais lindo essa estampa eu adorei esse aqui é de liganete é gente parece que a gente tá de camisola exatamente e todos olha aqui ó todos pra alongar marca um pouquinho e quem tem um pouquinho de barriga a gente não disfarça um monte né e aqui os chemises olha que lindo tá bonito e a gente tem as anáguas inclusive o marinho se a pessoa quer botar uma náguas aqui fica bem interessante pra deixar mais curtida aqui não quer ver essa estampa também está linda essa aqui é bem a tendência né carne dos pássaros os bichos enfim então olha que bonita mas tampa bem verão né e agora aqui tem um bem básico tá que é que tem que ter exatamente tudo mundo o acessório e faz o vestido e esse aqui a gente só tem tamanho 54 então eu queria mostrar pra saber que tem tamanho bem grande 54 56 só tem marinho tem marinho verde e preto esse é o básico que tem que ter mudou o acessório mudou o sapato o colar tu tá com outro vestido e usa isso aqui meia estação verão enfim com a manca um comprimento ótimo sabe tipo do vestido e aquele rosa maravilhoso agora esse rosa de seda olha que lindo olha que coisa bonita essa estampa esse aqui é da maria valentina e eu sei lá tem muito linda estampa exclusiva chique né o tipo de vestido bonito bem chique eu vou mostrar isso aqui vai deixar o outro que eu também amo ai que lindo esse logo olha esse aqui com esse tecote aqui ó que é muito bom e olha que é liganete bem fresquinho super bom um regatão um regatão e agora esse regatão que eu amo isso aqui é uma coisa douty gabbana bem douty gabbana isso aqui já é um tecido tipo uma seda ele é todo preto atrás e olha que chique tem duas fendas do hotel é olha isso aqui que achei bom tá lindíssimo tá lindo né esse aqui vai até no local exatamente isso aqui imagino botando umas pulseiras em madeira botando assim olha que lindo que fica né e é isso que a gente tem oi pra hoje e é isso aqui ó o preferido do dia quem usa até o tamanho 54 dá uma chegadinha aqui na uber que com certeza não vai encontrar um mix maior e melhor que o melhor aqui de porto alegre nesse gênero não é aí a gente está esperando uma marca nova que eu vou trabalhar sempre atrás mas aí a gente comprou umas blusas bordadas lindas que chega agora essa semana mais uma recada e tamanho só 54 tá aí antes de finalizar eu quero mostrar uma coisa que eu descobri neste momento olha aqui olha aqui que a gente não mostrou a manga que a gente não mostrou a manga que eu mostrei aí eu mostrei e pedi a manga que eu mostrei a minha cara a Uber fica na 24 de outubro do ladinho da igreja auxiliadora nossa senhora auxiliadora super fácil de estacionar e a gente espera vocês aqui eu mostrei que a gente tentam ver com okay e aí eu eu